Salve galera, Arcanjo aqui. Galera, então hoje eu vou estar dando continuidade ao nosso detonado de Castlevania Curse of Darkness. Vou estar verificando aqui quais telas faltam pra gente estar completando. A gente já completou a Baljet Montanha, acho que é assim o nome. Falta completar bastante, várias partes ainda do Garibald Temple. Aqui nesse templo a gente também tem um chefe secreto que a gente vai estar enfrentando ele também. Mortive Aqueduct, a gente já completou, completamos no último episódio. Forest of Digramundi, aqui a gente ainda vai completar inclusive onde tem as duas torres, as duas dungeons mais difíceis do jogo, é nesse mapa aqui. Cordova Town, Cordova Town a gente completou ela mais um pouco, mas ainda falta completar um bom pedaço dessa tela aqui. Essa tela já está 100%. Iolo Ruins, essa tela aqui falta a gente completar também. E Corredor Infinito, falta alguma coisinha simples que eu devo ter deixado passar. Deixa eu ver aqui, nada demais. Aqui também nada. Engraçado, ela parece completa. Deve faltar alguma bobeirinha. Abandoned Castle, que é a tela inicial do jogo, falta completar, mas essa tela aqui não tem muito o que completar nela não. Vai ser bem tranquilo de completar. Beleza, então agora eu vou estar indo para Iolo Ruins, que acho que é a tela mais interessante de estar continuando agora. Deixa eu ver como está o meu time aqui. Ok. Ok, pode ser esse time aqui mesmo, por enquanto. Ainda falta eu dar continuidade às evoluções. Está dessa maneira aqui a minha lista. Já fiz essas três evoluções aqui, do tipo lutador. Falta completar essa aqui para a esquerda e essa aqui para a esquerda. Aqui do tipo pássaro falta evoluir para a esquerda aqui. Aqui evoluir para a direita. Aqui evoluir para a esquerda. É, o mago falta todas menos uma. Falta todas menos uma. Aqui o tipo demônio falta evoluir também. O tipo demônio eu vou fazer um vídeo separado no detonado, só comentando sobre ele, sobre como evoluir, o que precisa para evoluir. Ele já está na segunda forma. Beleza, vamos lá então. Vou teleportar para o Iolo Ruins, que é nesse mapa que a gente vai estar completando ele agora. Para a gente completar esse mapa a gente precisa de duas coisas. A gente precisa da evolução da fada, do tipo da bruxinha, que é a Loren, que a Loren evoluiu para o tipo bruxinha. E a gente precisa de algum ataque de fogo. Qualquer ataque de fogo acredito que é suficiente. Então vamos teleportar para cá. Beleza, aqui ó, a gente vai começar virando a esquerda aqui no mapa. Depois que a gente libera o último mapa, boa parte dos mapas tem muito loot para a gente pegar muitos materiais. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Pegando os materiaizinhos. Eu mostrei no último episódio aqui, esse demônio do tipo lutador aqui, que é tipo um cachorro. É muito legal. Inclusive essa skill aqui dele é muito da hora, que a gente consegue montar em cima e dar alguns ataques montados em cima dele. Beleza, aqui é só usar algum ataque de fogo. Deixa eu ver se a lança já serve. Ó, a lança já serve. Então essa lança aqui, ela tem poder de fogo, então simplesmente ela já consegue quebrar. Se eu não tivesse essa lança de fogo aqui, eu poderia utilizar qualquer outra skill, como a skill do Articuno, que ele tem a skill de fogo. O Dumbledore, ah, o Dumbledore não tem, mas o meu outro mago tem a skill de fogo. Qualquer skill de fogo serviria para abrir o caminho ali. Vou ignorar esses únicos aqui. Beleza. Beleza, aqui a gente tem mais um item. Friends of Wind. Beleza. Senta na cadeirinha aqui. Veio só para marcar a cadeirinha. Então, ah tá, tem mais um caminhozinho aqui. Dá para a gente virar à direita ali, é isso? É isso mesmo. É aqui? Não, é à direita aqui. Eu poderia ter completado, vocês percebem que boa parte das telas, dava para eu ter completado ela logo de cara. Alguns pedaços a mais, ao invés de simplesmente ter dado continuidade. Por que que eu dei continuidade logo para o chefe principal? Simplesmente para otimizar o tempo dos episódios. Para o episódio não ficar muito longo. E a gente sair simplesmente e completar tudo depois. Damascus Steel, beleza? É o material que a gente já tem. Vou invocar a Loren aqui para ela abrir esse baú. E ali a gente tem uma cadeirinha. Ok, HP Max Up. Esses são um dos itens que servem para a gente aumentar o HP do Hector ao longo do tempo. Tem mais alguma coisa aqui. Beleza, aqui tem uma escritura. São escrituras que dão dicas no jogo, mas não são dicas muito úteis. Elas são basicamente... Ah, para você fazer tal item, tal lança, achar o Vissor, você precisa de tais itens. Sendo que isso não te ajuda de forma nenhuma a conseguir os itens. Então acaba não sendo muito útil essas escrituras. Mas tem um tipo fada específico no jogo que a gente consegue estar utilizando ele para ler essas escrituras. Só não achei elas muito úteis, sinceramente. Por conta justamente de elas te dão... Falam o que você precisa para ter o item. De forma até um pouco meio misteriosa. Mas não te ajuda de jeito nenhum a conseguir o item. Então não são muito interessantes. Beleza, a gente completou esse pedacinho aqui que estava faltando. E agora a gente vai naquele pedaço ali, tá vendo? Tem para a gente completar o caminho ali. Vou só ver certinho aqui onde eu tenho que ir. Beleza, vira por aqui. Vem para a esquerda aqui. Oba, oba. Só virar a esquerda aqui. Beleza, virar a esquerda aqui. Epa. Não estou indo para o caminho errado aqui, é? Deixa eu ver. Estou indo para o caminho errado. O mapa é meio confuso aqui. Os inimigos aqui são facinhos de matar com o maguinho. Porque como ele tem esse ataque de raio, né? Ele dá o dobro de dano neles. Beleza, é para a esquerda aqui então. Ok. Tem que ficar esperto nesse mapa aqui, porque esse mapa tem uma parte meio secreta. Na verdade, uma parte, como todos os outros, razoavelmente bastante secreta. Eu não lembro se é essa sala aqui. Eu vou precisar andar com a Lauren aqui, porque ela tem uma skill que é Press Eat and Seek. Aperte e veja. É uma skill bem boba, mas que ela se ativa... Ó, tá vendo? Acabei de ativar aqui. Quando a gente chega nessa sala aqui, se a gente tiver com tipo bruxinha, ela aperta esse botãozinho aqui, ó. Talvez eu devo apertar, ou talvez não. E aí ela aperta. E aí cai essa bomba aqui. Que explode. Aí aparece o Hector com cara de tacho, né? É, aparece ela aqui, ó. É uma cena de comédia, né? De zoeira. Mas ela acabou de abrir um espaço maior aqui na tela, ó. Tinha um espaço menorzinho, agora tem um espaço maior. Liberamos essa porta aqui. Pra passar por aqui, é necessário ter ela. Não tiver ela, a gente não consegue passar. Aqui, se eu seguir por aqui, a gente vai parar em outro mapa, eu acho. Então, antes de vir por aqui, por esse caminho, eu vou por esse caminho aqui antes. Que é o que a gente já tem que completar também, ó. Esse caminho ali. Outra coisa interessante desse mapa também, é que a gente enfrenta o último boss, né? Acredito que nessa parte ali, onde tem aquele quadrado. Só que se a gente voltar ali naquele quadrado, a gente vai ter uns itenzinhos pra pegar também. Beleza, acho que aqui vai ser outro porta-caminho. Sair de um porta-caminho pra ir pra outro. Castelvânia, ele tem um... Umas certas interligações entre os mapas, né? Todo Castelvânia tem isso, esse aqui também não deixa de ter. Só que nesse Castelvânia aqui, não é muito útil, geralmente. Acaba não sendo útil durante a campanha, essas interligações entre os mapas. Deixa eu invocar de novo a Loren aqui, porque eu tenho que abrir esse baúzinho aqui. Uma tela aparece, vou bater na parede aqui. Beleza, Espírito do Vento, item que a gente já pegou a roda. E olha só onde a gente foi parar. No primeiro mapa do jogo, Castelo Abandonado. Então aqui é um dos porta-caminhos que a gente libera pro Castelo Abandonado do jogo. É meio inútil, porque não tem muito o que a gente fazer no Castelo Abandonado, depois que a gente já tá no final do jogo, já tá avançado no jogo. Então, a ideia do porta-caminho eu até entendo, mas ela foi aplicada de uma forma meio inútil. Seria mais legal se eles tivessem feito de uma forma que você conseguisse acessar esse porta-caminho no começo do jogo, se você fizesse alguma coisa específica, sabe? Ah, você pega o tipo lutador, e aí com o tipo lutador você consegue liberar uma skill que libera esse porta-caminho na segunda tela do jogo. Algo do tipo, aí seria bacana, que daria pra você meio que cortar caminho, pegar alguns materiais, não sei. Mas o jeito que eles fizeram, eles criaram ali uma ligação entre os mapas que não serve pra nada. Aqui é onde a gente acessa o chefe dessa tela, né? Que a gente teleporta pro Castelo Abandonado. Beleza, aqui vão ter uns menininhos aqui. Vou dar cabo, vou invocar o Dumbledore pra dar cabo desses Homem Feixe. Inclusive, seria bom até eu dar uma roubadinha neles, né? Roubar nesse jogo nunca é demais. Opa, vem cá. Opa, estão dando 1 de dano, porque como eu tive que dar uma farmadinha com o Héctor pra liberar algumas evoluções chaves que a gente precisa pra estar liberando os caminhos, acabou que eu fiquei forte, né? Não tem porquê, eu não vejo motivo pra ficar segurando a força do Héctor. Então. Epa. Bom, estão dando bastante cristal, ó. Enquanto ele vai limpando, eu vou só pegando os cristalzinhos aqui, ó. Bora. Esse inimigo aqui, seria bom roubar ele também. Ele é bem chato de roubar. Esse inimigo aqui só dá pra roubar quando ele faz um movimento específico, que é o movimento da esquivadinha. Vai, vem! Vai, vem! Aê! Eu roubei! Aí eu roubei! Caraca, tem bastante inimigo nessa parte aqui. Opa, rouba, rouba. Aí, deu tempo de roubar. Bastante inimigos aqui. Poucas fases do jogo. Tantos inimigos assim, ó. Ele evoluiu pra última forma. Bacana. Crystal Rod. Cajado de cristal. Logo, logo já vou estar liberando a skillzinha dele. Cajado de cristal. Não dá um. Cajado de cristal. Que danado. Achei que tá atacando o que eu tô mirando nesse aqui. Perigosa essa parte aqui. Acabou? Caraca. Bicho a rodo aqui. Achei que ia ter algum item aqui. Parece que eu me enganei. Nada, nada, nada. Essa parede aqui suspeita. Não. Achei que ia ter algum item aqui. Estranho. Beleza, então. Vamos dar continuidade aqui. Agora a gente vai virar a direita ali e depois virar a esquerda. A esquerda mesmo? É isso aí. Vamos seguir o caminho que foi liberado ali pela Lore. O Dumbledore tá com 1 de vida. Coitado. Vou botar uns inimiguinhos aqui só pra encher um pouco a vida dele. Agora que ele já tá na forma suprema, eu posso desativar aqui os cristais pra ele. E olha só, ele já tá nas duas últimas formas aqui liberadas. Duas das quatro que ele tem. Espera aí que eu tô me perdendo um pouquinho no mapa aqui. Pra eu ir? Pra onde? Pra cá? Ah, não entendi. Ah tá. Não tava enxergando esse caminho aqui. Beleza, aqui é onde a Loren fez aquela zona. Só a gente seguir reto por aqui. Corta caminho, na verdade, né? Ele era do outro lado. Aqui não é o corta caminho. Aqui é só um mapinha que acho que vai ter um lootzinho. Todas as partes do jogo que tem um certo loot escondido, tem essas caveirinhas aqui. Beleza, aqui vai ter um item pra gente pegar. Orixalcon. Beleza, aqui tem essa cadeirinha pra gente sentar. Cadeira de comédia. De comediante. Deve ser uma referência a alguma coisa que eu não conheço. Beleza, aqui agora é só a gente explorar esse pedacinho aqui e pegar o loot. Como eu comentei no episódio lá que a gente tava explorando. Agora, boa parte dos mapas é só a gente pegar materiais. A gente pegou ali o Orixalcon, que é um material raro do jogo. A gente não pegou ele até agora. Mas em parte porque a gente não precisa tanto dele pra fazer os itens que eu quero fazer. Ele é um item que a gente consegue roubar das arpias. E não é muito fácil de roubar, né? Vocês já ouviram eu falar essa frase. Não, é muito fácil de roubar algumas várias vezes, né? Como muitos itens aqui, acabou não sendo simples de você tá roubando dos chefes. Beleza, deixa eu ver aqui. Falta só um caminho aqui que é seguindo reto aqui. Coitado do Dumbledore tá sem um pingo de magia. Mais uma cadeirinha. Cadeira de diretor. Ok. Mais um item aqui. Tá bom. Quanto menor tiver o nosso HP, mais dano a gente dá. Então, é o anel vermelho do Dark Souls isso aqui. Quanto mais baixo tiver o HP, mais dano a gente dá nos inimigos. Beleza, ó. Completamos esse mapa. Tá em 100% agora. Então, a gente já pode sair daqui. Beleza, então, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Pra deixar esse episódio mais redondinho. Nele, a gente completando o Iono Ruins. Aguardo vocês no próximo episódio, onde a gente vai tá completando mais mapas. Valeu, galera. E até a próxima. Tchau.